Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doía no meu coração Era o que eu mais queria, por isso doía no meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, foi bem de volta no coração dela Aí eu fiz um bom negócio, foi bem de volta no coração dela Uh, já vem essa forma João, a cabeça e a farinha, o querosene da cozinha, o feijão do fruto de adeus João, a cabeça e a farinha, o querosene da cozinha, o feijão do fruto de adeus Morro de adeus Nós estamos no PEDRO, ROCKIANA, ONU PEDRO, ROCKIANA ELEWI, TAS E DAD, ELEWI, TAS E MAGIRON 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 Tu és o mar que Deus desenhou Minha Deusa, até diz arrumar é ver o leitá Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar com a mim Com a mim, com a mim, com a mim Minha Deusa, até diz arrumar é ver o leitá E toda vez que eu sinto o sonho E quando eu te beijo e sem felicidade Usando o teu vídeo, eu falei parabéns Parabéns na tua vida Parabéns, Cândido Tá chorando porque Se você tem Deus Quer cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo E você tá passando Me mandou te dizer Que ele está cuidando Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Se é dia que eu nasci Saber o que eu te amo Eu ensino Eu vou embora com o sertão Pra do saber o seu meu pai E a comadir Pelo menor E a minha vida na beira Alcançada não tem Eu tinha pouco certo A menina Não tem fazer Como em café Sempre na mesa A moreninha Cresce Ficou uma lenda E a força A moreninha Tem buchada que você vê Vê como ele está indo Olha pra quem Tirar a mão de cor A do saber A do saber A do saber E a do saber A do saber E a to 어차Vic O que é o S Fuck ! Que no ferreiro tem um lugar Que sentia no coração A ponteira tá queimando Em nome da lua de São João O pão da palmeção A lua de maracona não se escala A ponteira tá queimando Eu fiz a minha canção O pão da palmeção O pão da palmeção O pão da palmeção A palmeção A palmeção A palmeção O pão da palmeção A palmeção No certo Como l kwam? Para a palmeção Abreu! 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 C 내려 por favor Reco! 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 Cadê minha filha, te ensino Se te chamamos de rap e eu senti Matheus, teremos Temos com a caminha alegre São vós o melharia do frio Mãe, sinta moranhinha Sinta moranhinha Coisa de amor, meu coração Sinta moranhinha Sinta moranhinha Coisa de amor, meu coração Tava que ser veneno de cal Sinta moranhinha Morinha, sinta moranhinha O risco da morenia, o risco da morenia O risco da morenia O risco da morenia O risco da morenia Mais filhas na minha casa Deixa pra me mostrar pra mim A vida é tão sozinha Que parece um sozinho 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 Esse é o meu te gerando Esse mal Meus abraço eu vou e falo O chão é contador Vai a família ser guia Vê a família que tem que me dar Essa menina tá falando Vê a família ser guia Vai a família ser guia A minha família Vê? Vê a família ser guia Vê? A palavra no teió Já vem pro riso Existe Sozinho escritário É que até os inofensos fizeram morada Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Sou paraivano Uma saga no palco Eu sou muito feliz A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA